Com a maior biodiversidade do planeta, o Brasil aderiu a um banco de dados internacional com quase 400 milhões de registros sobre plantas e animais. Lubo Guará e Tamanduá Bandeira, Caliandra e Pequi. As informações sobre esses animais e plantas do Cerrado podem ser acessadas em qualquer lugar do planeta. Isso porque essas espécies já estão cadastradas na plataforma de informação sobre a biodiversidade. A plataforma foi criada há 11 anos. Ela armazena e disponibiliza dados sobre a biodiversidade do planeta. O acesso é livre. Hoje, a rede é formada por 58 países e 46 organizações e conta com quase 390 milhões de registros. A ideia é exatamente sistematizar a informação sobre a biodiversidade nas diferentes regiões. E não só sistematizar essa informação, como a partir desses dados gerar novas análises que possam subsidiar o conhecimento científico, mas também a gestão sustentável da biodiversidade. O Brasil, que concentra 15% da biodiversidade do mundo, passou a fazer parte oficialmente este ano. Se junta a países como a Argentina, Chile e Cuba. Mas mesmo antes da adesão, mais de 1 milhão e 600 mil registros sobre a biodiversidade nacional já estavam disponíveis. O Brasil é um país mega diverso, então ele abriga uma fração substancial, significativa da biodiversidade global. Então, por uma plataforma que se propõe exatamente a ser um retrato do que é a biodiversidade no globo terrestre, a participação do Brasil era fundamental. Para conhecer a página da plataforma global de informação sobre a biodiversidade na internet, basta acessar este endereço que aparece na tela.